Música Música Olha eu, olha o chão, olha eu Olha o caralho, olha o caralho Salva, salva Ele é mim, me mexe 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 Ele é o chão, olha o chão, olha o caralho Eu não sei a rua que eu não vou dar de nada O pobre de aqui, o fã É o chão 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 É sua fama, é uma casa de bumbum É uma casa de bumbum É um bumbum geral Ave, 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 ave Ave, 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 ave Que te te mire, que te mire, que te mire, que te mire... E aí 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 abandona A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?